Vocês sabem que eu gosto de trazer produtos diferentes aqui para o canal, principalmente coisas que eu uso no meu dia a dia. E eu adoro tomar um café ou tomar um chá, alguma coisa mais quente durante o dia. Também um chazinho gelado, um chimarrão, um mate, alguma coisa. Muita gente não sabe, mas a minha namorada é do Rio Grande do Sul e eu adoro chá essas coisas. E aí acabei seguindo para esse lado também. Então um beijo aí, meu amor, para você. Mas hoje nós estamos com uma garrafa que ajuda pessoas que são viciadas nesse tipo de coisa como eu. E você que deve estar vendo esse vídeo, que é a Sguai G3. É esse nome esquisito aqui dessa marca, Sguai. É uma marca que tem várias garrafas inteligentes. Essa aqui é o modelo G3 e nós temos funcionalidades simples, mas interessantes. Olha, a gente tem aqui um lembrete que eu vou explicar para vocês. Perception, que eu não sei o que eles quiseram dizer com isso aqui. E tem aqui uma tela LCD na pontinha dela, que te mostra algumas informações bem interessantes. Então se você gosta de chá essas coisas, tomar uma água durante o dia, mantê-la gelada e ainda tem um controle legal, vem comigo olhar essa belezura aqui. E aí meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não está inscrito, se inscreve aí, me segue aqui nas redes sociais, porque tem vídeo todo dia com muita coisa legal. E uma dica para você economizar nas suas compras online é utilizar o Bitec Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome e Firefox, que tem testador de cupom automático, tem comparador de preço, é grátis, super discreto, não vai ficar te enchendo o saco com notificação nem nada disso. Aproveita que você vai economizar, o link está aqui na descrição, tá bom? Mas galera, vamos lá então. Olhando essa belezura aqui, é uma garrafa normal aparentemente, vamos abrir ela para vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui e tirar, vamos ver o que tem gente na caixa. Primeiramente a gente tem os cabos, já vou mostrar para vocês. Uma proteçãozinha e la garrafita, que vem aqui com essa bagzinha, olha só, uma bag para você transportar, bem legalzinha de um tecido aqui, meio sedoso, me fugiu a palavra, o nome aqui da palavra. Mas temos aqui também, olha, a marca da Sguay. E aqui, gente, a gente tem um carregador, porque você precisa carregar ela, eu já carreguei, que ela veio descarregada. É um carregador proprietário, pelo que vocês estão vendo aqui. Então você não pode perder isso, que se você perder, perdeu a funcionalidade da garrafa, da parte smart, né, inteligente. Abrir a garrafa, olha só que belezinha, olha a cor dela, que diferente. É uma garrafa que tem várias cores, ela é de um metal específico aqui, para manter temperaturas tanto quentes como frias. Eu peguei essa cor diferente, a gente tem a marca da Sguay aqui. E aqui em cima, onde a mágica acontece. Antes de eu mostrar para vocês, deixa eu abrir e mostrar como que ela funciona por dentro. Vamos desrosquear ela aqui, gente, olha. Primeira coisa, aqui dentro é uma garrafa normal, tá? Ela vem aqui com aquele negocinho para evitar, né, que ele fique úmido lá dentro. E aqui, olha, onde mora o segredo. Aqui a gente tem um sensor, uma telinha, tá? De LCD, se eu não me engano, já vou mostrar para vocês. Aqui embaixo é um sensor que detecta a temperatura, e você carrega ela fazendo isso aqui, ó. Antes da gente mostrar funcionando, você tira, e aí o carregador você coloca ele aqui, ele é por imã, e você carrega aí num USB normal qualquer, tá? Ele fica encaixado assim. Leva uma hora e meia, mais ou menos, para carregar, e dura vários dias, em torno de, acho que, 16 a 20 dias, talvez até mais, não lembro direito, eu vi na caixa. Mas depois eu coloco na descrição para vocês. Então, você coloca essa borrachinha depois que você carregar, para fechar hermeticamente. E aí, aqui em cima, gente, olha, você dá um toque, e ele liga, mas está bem fraco aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Ó, aí, aqui ele reflete na luz, na verdade, ó. Então, ele mostra a temperatura aqui. Nossa, está bem fraco, gente. Deixa eu ver aqui. É, está aparecendo, mas está bem fraquinho. Olha aqui, gente, ó. Sim, vocês estão conseguindo ver, mas eu consigo ver bem, mas aqui o meu cenário é muito claro, mas ele mostra a temperatura. E uma cor aqui, por exemplo, verde, quando o líquido não está muito quente e tudo mais. Eu trouxe aqui uma água bem quente para a gente testar. Vou mostrar para vocês. Um defeito que eu vi é que esse LED aqui, ele é bem... Dá para ver. Você dá um toque, ele liga. Dois toques, ele desliga. Dá para ver olhando de frente, mas ele é meio fraquinho. Tanto que teve dificuldade para pegar aqui. Mas vamos fazer o teste aqui para a gente ver. Essa água aqui está quente. E aí a gente depois vai colocar uma água fria para ver. Vamos ver. Deixa eu fechar ela aqui. E olha só, você fecha ela assim. Assim ela é como ela fica, né? Quando você está utilizando ela, ela é bonita. Então fica com essa telinha aqui de LED em cima. A cor é bem interessante. Eu gostei. E ela é uma garrafa normal, se você olhar. Aqui nós temos uma... Tipo, como se fosse uma base de borracha. Então ela não derrapa, ela fica bem segura. Claro que você esbarra assim, ela cai. Mas ela fica bem segura. E aí esse sensor aqui dentro, o que ele faz? Ele te mostra a temperatura. Então se estiver muito quente ou muito frio, ele mostra a temperatura que está. Para você também saber se está em uma temperatura boa para tomar ou não. Essa garrafa, ela segura a temperatura. Então ela é hermética, ela deixa tão... Tanto ela segura o calor como o frio. E funciona legal pelos testes que eu vi aí de forma geral. E ela tem um lembrete que, por exemplo, se você colocar um líquido aqui e for mexer depois, né? Pegar essa garrafa para tomar alguma coisa depois de 8 horas, ela emite um sinal vermelho aqui, uma luz vermelha, para lembrar você que esse líquido está aqui há muito tempo e que não é legal você tomar. Então, sei lá, se for um leite, alguma coisa assim, que normalmente a gente não faz isso, né? Mas ela lembra que é bom não tomar, a gente poderia dizer assim. Então olha só, galera. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Eu liguei e ela já está mostrando aqui, ó. Que está a 36 graus. Olha aqui, ó. Está mostrando que está a 36 graus. Ainda está verde aqui. Mas eu vou esperar um pouquinho porque eu quero ver se ele muda a cor que ele deve para o vermelho. Olha só, agora já aumentou para 44 graus. Vai, meu filho. Aqui, ó. Para 44 graus e a cor aqui já está meio alaranjada, ó. Pelo que vocês podem ver, está vendo? Agora já aumentou para 46 aqui e mudou essa cor aqui. Não dá para ver muito bem, gente. Eu até tentei escurecer a câmera, mas não adiantou muito. Então, o que acontece? É simples. É um toque, ele liga. Às vezes não responde na hora. E dois toques, ele desliga esse LED, né? E a cor vai mudando aqui em volta, de acordo com a temperatura. Essa é a função que ela tem, além do aviso depois de 8 horas. Fora isso, é uma garrafa normal, mas tem esse charme aqui, diferente, a gente poderia dizer assim. Mas você não consegue conectar ela no celular, então não é possível que você utilize um aplicativo nem nada com isso aqui. Essa é uma marca, eu ouvi falar que era uma marca subsidiária da Xiaomi. Ela não leva o nome da Xiaomi, mas faz parte do grupo da Xiaomi. Eu não encontrei evidências realmente sobre isso, então não posso afirmar, tá? Mas o sensorzinho parece funcionar legal. Eu vou colocar aqui agora a água fria, para a gente ver se ela vai baixar realmente a temperatura aqui. Ó, está com 43 graus aqui, agora baixou para 40 já, olha. E vamos virar aqui para ela encostar no sensor e mais rápido. Olha só, galera, agora já está em 31 graus. Voltou para o verde o ledzinho aqui, olha, vocês estão vendo? Então, ela está funcionando sim, bem. Eu acredito que a temperatura esteja abaixo de 31 graus, ela demora um pouquinho para regular, mas atende ao que ela se propõe. Tem vários modelos dessa marca, eu achei uma marca interessante. O valor é na faixa de 30 dólares a 40, então dá algo próximo aos 140 reais. Não é barato para uma garrafa, obviamente, mas é basicamente essa função que ela tem, né? Esse lembretezinho e a temperatura. Se você me perguntar, ah, Becker, mas você acha que vale a pena? A não ser que você seja uma pessoa como eu, que teoricamente utiliza mesmo essas informações, é legal, porque é uma garrafa que ela é normal em termos, assim, de segurar o calor e o frio. Tem várias garrafas que fazem isso. É um alumínio inoxidável que a gente tem aqui, então é um material de qualidade. Ela tem um design diferentão, né? É uma pegada bem tech mesmo. Apesar de que eu achei que essa telinha aqui de LCD, acho que é LCD isso aqui, não é muito boa. Ela é bem fraca, pelo que vocês viram. Às vezes você toca aqui, ela não responde. Agora baixou para 29 já. E é bem fraquinho. No lugar mais escuro, você vai conseguir ver melhor. Tem outros modelos, eu vou ver se eu trago outros modelos para vocês, que tem uns modelos que lembram o horário que você tem que tomar água, então ela solta aqui um som para te avisar. Algumas, tem algum, não sei se dessa marca, mas eu vi algumas também, que elas marcam o quanto você tomou de água durante o dia, então você conecta o aplicativo e isso é bem legal. Mas essa aqui é mais uma coisinha de entrada. Fora esses pormenores, para quem tem interesse, eu acho que vale a pena, mas ainda assim, eu achei que isso aqui poderia ser melhor. Agora, em termos de durabilidade, não tem muitos segredos aqui. É basicamente uma garrafa com um sensor em cima, mas eu queria trazer porque eu sempre tento trazer esses produtos diferentes para vocês. E aí eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam e se vocês querem que eu traga outros modelos dessa marca que sejam mais completos para a gente ver, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixar seu like aí. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau!